Tudo bom? No caso, lá é o seu rapaz. Parabéns! 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 Muita felicidade! Sucesso! Oi, Claudio! Muito bom! Tudo bom? Tudo bom? Sua irmã! Já aparece com a cunhada, né? Parabéns! Olha! Eu falei com ele! Vamos entrar! Falei! Falei lá! 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 Vem lá! Falei lá! Sabe o que é vencer na vida, né? Diz que vem a emoção, né? Olha gente, para vocês ficarem sabendo aqui a história Esse rapaz aqui, que é o Jairo Jorge Que é um vencedor, ele passou para provar de medicina Na Universidade Federal, né? Esse aqui é meu tio Lázaro Chico Danta, o padrinho dele Esse aqui é o pai dele, João Jorge Chico Danta, é a madrinha dele A madrinha é meu tio Zé Geraldo E aqui eu, como vocês já conhecem, né? Então está todo mundo aqui de parabéns Porque esse cara aqui, esse cara aqui ralou muito É um guerreiro, sabe? E esse filho aqui é um orgulho, né? Não só ele, como a irmã dela, Aninha, né? Que está terminando farmácia, né? Então é uma vitória para toda a família, sabe? Para a nossa família, né? Para a nossa família Olha aí Aí, gente Aí, gente Nós estamos aqui comemorando na fazenda Não é isso? Na fazenda de Chico Danta Que a gente sempre foi bem recebido aqui E faz 22 anos que ando aqui E sempre serei do meu coração Pois é Pronto? Agora vamos entrar Pessoal, é assim A nossa família é assim Quando alguém Quando alguém Hein, João Jorge? Já estou dizendo aqui para o pessoal Que a nossa família é assim Quando alguém está triste A gente fica todo mundo triste Mas quando alguém está alegre A gente comemora A gente tem direito de chorar É verdade Porque é uma comemoração Que é poucos que fazem É verdade Isso aí E aqui a carne rola solta Então aqui com o meu amigo Com certeza Marco Guedes Marco Guedes O punhado de João Jorge O batalhador da vida É verdade E eu estou para apoiar ele Na hora Viu Estamos aí Junta a família Olha o churrasco aí Galera aí O amigo de Dandinho Galera aí O nosso amigo de Dandinho O suplente de vereador Jean Luiz Eita Suplente de vereador Um abração TV Paraú aí O nosso suplente aqui O nosso suplente É? Qual é o seu nome? Adriana Adriana Manda um alô para a TV Paraú Beleza, meu filho Adriana Porque a iluminação é do outro lado É Depois vocês querem ver o vídeo Vocês veem lá no Instagram TV Paraú No Facebook Tudo TV Paraú Você me acha Você está lá Valeu, Galera Valeu Vamos continuar mostrando aqui O pessoal aqui Eita E continua em festa aqui Esse primo meu ali atrás Ele já foi Vereador de Jean Luiz Prefeito de Jean Luiz E delegado de Jean Luiz Ele tem 94 anos E aqui é minha prima Está terminando farmácia Quantos anos, Aninha? Eu tenho 21 21 Termina farmácia O que é esse ano? Em abril Em abril Outra festa grande, né? É sim Todo mundo junto Valeu Eita Muita festa E aí, primo velho E aí, primo Pai, minha família Tem gente bonita, né? Estou amando a festa, viu? Que Lázaro se emocionou Você viu? Também Chorou Porque sabe o que é uma vitória Só sabe o gosto de uma vitória Quem lutou muito Sempre digo É através do estudo Que conseguimos tudo Não precisamos fazer Outras coisas Estudar Que a gente chegue a falar É sim Está valendo, né? Espera aí Estamos aqui na casa das primas Araújo e Canuto Agora vamos ver o seguinte O Bacandila vai dizer o nome Salete Salete Quartilásia Madalena Quartilásia Sandra Pode dizer? Pode dizer? É apertar só no meio Pode ir Chega o Marli pra cá Vai na câmera Vem outra ali Marli, vem pra cá Você sobe Vem aquela nenê pra segurar Aquela figura Você é Marli Chega pra cá Chega, pode ir Chega pra cá Pra Canuto Araújo Você vai ter que ir? Sim, eu queria Já tá, já tá Chega, fica aqui do nosso lado Fica aqui Senta aqui Se se acolhe Olha Aí o que é que eu vou fazer agora Você tá filmando ela? Não É, pois peraí Fica aí Sustento aí Ficou certo? Fica filmando aí Fica filmando Fica filmando Fica filmando aí Pode filmar Tá Você tá filmando já Tá filmando Olha gente Vou dizer aqui pra vocês uma coisa Esse povo aqui Que tá atrás de mim Tudo Passou o dia todinho Todinho Pedindo pra me cantar a minha música Vamos lá Essa música aqui foi gravada pelo cantor Eduardo Costa Lá da Bahia Muito bem Eu pego meu carro E o meu violão Eu saio na rua Cantando modal Não vejo a hora De te encontrar Tocar no seu corpo Beijar sem parar Fazer mil loucuras Só eu e você Vê se não demora Vem logo me ver Diz pra mim Quando você vai voltar Diz pra mim Juro que eu vou te esperar Diz pra mim Fala que tá tudo bem Já faz muito tempo Eu não fiquei com ninguém Diz pra mim Quando você vai voltar Quando você vai voltar Diz pra mim Juro que eu vou te esperar Diz pra mim Fala que tá tudo bem Já faz muito tempo Eu não fiquei com ninguém Eu não fiquei com ninguém Eu tive paciência Que esperei Com calma Agora tô cheio É verdade Que ele pode Que ele não pode Amigo Não posso fazer nada Se sacode Valeu Vamos daqui É brinda É É É É Manda pra todo mundo Manda pra todo mundo TV Paraú registrando tudo aí TV Paraú Coisa boa E eu no meio Ó Tá bem Clássico Pode ficar fora Cadê? 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 Aqui 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 Aí meu filho E você Cadê? Aqui Vai 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 Agora só as donzelas Só as donzelas Cadê? Vai lá Chega aqui Agora as donzelas Aí Aí Só as donzelas Aí As donzelas Doida Eu não vou adorar Donzelas O bloco das lichas Eita O bloco das lichas É É o buraco do prefeito De azul É show papai Valeu aí Tu vai perseguir Cadê? Ah Eu não ia É um prazer eu estar comemorando essa festa aqui, o Elton aqui, que é primo da minha mulher, entendeu? E eu tenho o maior prazer do mundo, que é filho de Chico Danta, que é o Pradinho de Jairo. Estão comemorando aqui a vitória dele de medicina, isso é um prazer para um pai, entendeu? Então eu tinha que vir comemorar aqui em Janduí, meu amigo aqui, que é um prazer que estou conhecendo, ele está presenciando, o Galego Hilton aqui, filho de Chico Danta, que é meu amigo, da guerra mesmo, da batalha. Filás? Leonardo, Leonardo aqui, Leonardo. Não é Leonardo daquele cantor, não é Leonardo daquele cantor, não, é Leonardo de Janduí. É meu amigo também. E Chico Danta, que é meu cumpadre, Chico Danta é meu cumpadre, não é à toa não. Eu escolhi Chico Danta porque Chico Danta é Chico Danta. E Beto aqui, que o motorista diz a Danta, é um cabra bacana também. E Dantinho, Dantinho não tem que conversar não, Dantinho é meu e Boi no Lambo. É verdade, é verdade. É verdade. Vamos lá. Vamos lá, esse macho aqui, velho. Vem para logo aqui logo. Não, as três juntas. Aqui. Não, as três juntas logo. Vamos lá. TV Paraú. E aqui. Aqui é meu cump... Aqui é meu cumpinhado de Natal. É. É Marcos. É isso. Moro na Zona Norte. É. E é meu. E Boi no Lambo e acabou isso. Pronto. É isso aí. Pronto. E agora? Escava aqui, ó. Escava aqui. Vira pra cá. Vira pra cá. Vira pra cá. Vira pra cá. Isso aqui, isso aqui é... É... É Zé de Lilás. Zé de Lilás não é qualquer um não. É meu amigo aqui de Janduí. É meu... É meu e Boi no Lambo. Esse aí, esse aqui, Will. Will. Já filmou lá. Já filmou. Vira pra cá. 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 Arrocha. E aqui... Isso aqui... É uma figura... Ex-prefeito. É uma figura... Extraordinada dos Dantas. Aqui é Zé Dantas. Ex-prefeito. Ex-prefeito de Janduí. Ex-vereador também. Foi ex-vereador. Foi delegado e prefeito. E ninguém pegou na mão dele? Pegou na sua mão? Não. E ninguém disse... Derrubou não. Esse aqui não veio arrochado. E esse aqui... Esse aí que está em pé aí, ó. Esse aqui é Hermes. É um amigo meu. É um amigo meu. Vamos pra dentro. Vamos pra dentro. Vamos pra dentro. Vamos pra dentro que o povo correiro que estava aqui. Ah, obrigado. Nós vamos atrás. Aqui é com o Matosalete. É a dona dessa casa. E organizou a festa todinha dessa casa. Minha prima, viu? Sua prima. E é madrinha de Jard. Não é toda nossa. Vamos atrás do povo lá dentro. Vamos lá dentro. Lá dentro. Arrocha o povo correiro. O povo tem esse aqui também. Depois nós passamos por ele. É. Vamos ali pra dentro. O povo correiro, viu? Eu. O melhor está ali dentro. Olha lá. Vai. Bora. Esse aí. Esse aqui, ó. Esse aí. Bora lá fora. Bora. Bora. Eita. Aqui está cheio de gente. Pega lá fora, João Jorge. João Jorge. Pega lá fora que está claro. Aqui. Bora. Bora. Não, pode. Mas continue. João Jorge, continue. Continue. Aqui. Aqui. Está todo mundo aqui reunido. Fala aí. A gente afirma na pia. Está todo mundo aqui na cozinha. Comendo o que? Comendo o que? Vé. João. A hora do café da salada. A hora do café da salada. Todo mundo comemorando aqui. A hora do café da salada. A hora do café da salada, viu? A hora do café da salada, viu? Essa hora é a boa. Olha ali. Deixa eu jogar. Não. Café mesmo. Café mesmo. Não. Café no grupo e pelo mundo. Festa boa. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui é a Oliveira. Que é um dos melhores amigos do meu pai. Então eu me orgulho. Ele está presente aqui hoje na festa. Do neto. Do neto. Do neto. De seu Antônio Cusá. Aí é mais doю. Do neto. Lavei toda a louça hoje aqui no creche de surel dollars. Eita coisa boa! Eu e Titinha, olha, lavamos todas as louças hoje aqui, tá certo? Parabéns, viu? Parabéns! Minha avó e vovô, eu e o meu violão Carro as cordas aqui do sertão O fogão de lenha e o casarão Meu chaca de touro e o cavalo alazão Eu corria no campo de braços abertos Do meu dia, meu amor tão perto A brisa soprava seu nome pra mim Aí minha vida virava o jardim, amor, amor Fica mais perto, mais perto! Me dá seu amor, amor, amor É, o mochego do meu colega Seu amor, onde arraiava o sol E olha o galê que tá por longe, no cigarro Todo esperado por ela Filma o robinho que tá longe A noite chegava e trazia pra mim Lembranças de um tempo que nunca tem fim Aqui nesse quarto Em geral, filma todo mundo, pô! Saudade machuca o meu coração Eu choro na cama ou noite sem fim Menina danada, não fuja de mim, amor Conhece tudo, garoto! Menina danada, me dá seu amor Amor, amor, amor Menina danada, me dá seu amor Menina danada, me dá seu amor Amor, violista! Menina danada, me dá seu amor Aí gente, o primo aqui foi aprovado em medicina Universidade Federal Parabéns, hein, primo? Obrigado Show de bola, é isso aí Sucesso sempre, viu? Me encontrei com Chico Black E ele me fez a seguinte cobrança Sátrio Araújo Faça uma música pra mim, macho Olhei pra ele e disse Chico Black Vou fazer uma música pra você Agora é pra botar pra tocar no paredão É Chico Black, Black, Black É Chico Black, Black, Black É Chico Black, Black, Black Toma cerveja, toma cachaça Toma whisky, toma cunhaque Toma suquinho, toma todinho Só não toma no... É Chico Black, Black, Black 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 Guarda-roupa desmontado Chamam ele pra montar Ele vem com a furadeira E sua broca vai furar E o parafuso apertar E o parafuso apertar E o parafuso apertar E o parafuso Chico Black É Chico Black, Black, Black É Chico Black, Black, Black É Chico Black, Black, Black É Chico Black Chato e o Araújo Ao vivo É pra tocar no paredão, hein Desce, neném Vai, 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 vai Toma cerveja Supri, supri, supri Supri, supri Vem cá Deixa eu entrar no meio também Vem aqui, vem aqui Supri, supri Supri, supri Aí, 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 aí Supri, supri Supri, supri Supri, supri Supri Ai, papai Foi Você sabe o que é supri? A sobrinha da minha avó Isso aqui, ó Minha avó Lásia E essa outra bonitona ali, ó É sobrinha da minha avó também Lá atrás, Messinha Mulher do meu tio, Zé Geraldo E aqui o Hilton O gatão O gatão do Janduí, ó Quero saber se meu frango vai sair hoje ou não vai? Lá, lá na frente ali Lá na frente ali Minha prima Madalena E sentada aqui Lavou o prato pra mim, ela, viu? E aqui Galega, ó Galega é a esposa de Zé Dantas Meu primo Zé Dantas Que já foi prefeito Vereador e delegado de Janduí Diga aí Foi delegado Foi delegado Fala aqui Ei, Wilson Aí é o que? Aí é o que? Peru Peru e galinha Cadê a galinha? Ali é peru Tá aqui Galinha Coisa boa, né? Feijoada aqui Onde é feijoada? Feijoada Ah, eu quero feijoada, pô Também deve ir a feijoada Eita, coisa boa Bora, Madalena Bora, bora Que vai fazer assim Lindona aí A esposa de Hermes Prazer, né? Não sabe Essa aqui já foi Miss O que? Miss Caicó Diga aí A galinha sabe tudo Ela não deixou pra ninguém Ela botou as meninas Tudo no bolso Eu amo esse priminho E já sou Diga aí Sou sexagenária Ô, coisa boa É isso aí E aí, Messinho Como é? Tá bom? Deixa a galinha Tá travinho Vivaldo Ele é deputado Ele é deputado, né? É Ela é doide por essa minha prima aqui Apaixonado Só que não deu certo Foi Não deu certo Ela gostou de herbes Não, é porque a avó rezou tanto pedindo a Santana pra eu casar e parece que eu não casei Ah, então tá certo Dona Mariana Ei, gente, só gente bonita aqui E aí, pratão bonita aqui, ó Pratinho pra lado Pra quem? Pra lado Pratinho Lázaro e Cacá Cacá e a... Na bolsa É... Queca Coisa boa Queca A queca de Caicó A prima Peraí Eu vou saber se procede Prima, procede essa conversa? De que Vivaldo era afim dela? Você sabia disso? Eu não sei Você não sabia, né? Se você não sabe Eu não sei se Vivaldo sabia Sim, você não sabe se Vivaldo sabia Se namoraram Ah, namorou, foi? Olha aí Ele namorou também Porque às vezes a pessoa se apaixona, não é? Aquela paixão pratônica Mas às vezes o Dito Cusco nem sabe Eu acho que foi isso que aconteceu A última vez que ele encontrou comigo ele disse Mas Margarina, você ainda é linda do mesmo jeito de ser Eu disse, só nada Linda era eu com meus 17, 18, 18 Tempo que ela foi missa Sabe, ela foi miss Caicó? Foi miss Caicó Miss Caicó Miss Caicó Aos 18 anos Vou comer, vou comer Ei, isso aí é o que? Essa limonada é o que? Limão apurada e cheio É desintoxicante, né? Esse meu estômago reage um pouquinho Eu tô perdendo de comer essas galinhas aqui sem aguentar Ei, mas você continua Linda Maravilhosa Prima, o que você acha da sexagem? Você é ótima Você não é 10, você é 11 E você é demais Eita, coisa boa Ontem foi casa, como é? Minha Pena tá bela, como é a história? Tipo assim, porque ela foi missa, né? Ela foi missa Tá se vendo o porte de missa Não é? É sim Você vê a gente, tá tudo muito mais É sim, olha aí, gente Olha aí Mas eu tenho as raízes, né? Eu tenho as raízes de Dona Rodina De Dona Vilosa e de Dona Rita Coisa boa As três mulheres belas de Jean-Louis Ei, agora Vovó aí, tertida aí comendo Quando ela tá comendo Calma Tá tudo no prato Quando ela tá comendo Agora tem uma coisa Agora tem uma coisa Quando ela começa a falar também Ela sabe a história Da mulher do cardimão Ela contou a história Que tá gravada Sim Qual foi a história Que ela contou? De Dona Não era o nome da senhora Dona Terezinha Que foi chegando Na fazenda Cabral Sim Tá? Pra visitar a Dona Geruinha Mãe dela Dona da fazenda Sim Vinha a cavalo E sofreu uma grande queda No caminho Certo? Sim E Dona Terezinha Era uma pessoa assim Aquela pessoa Quando ela chega Ela aparece Conversa muito Entendeu? Então a Dona Lilás Estava me narrando Essas histórias Depois passou Pra homem do sanitário Aí já foi mais A parte Aquela história Tipo A de meu Teio João Manel Forte Sim Você ouviu falar De Manel Forte? Já ouviu falar Por cima Por cima Manel Forte chegou no hotel Meu tio Ele era Aliás Ele era um tio segundo Já Porque ele Era irmão do meu avô Sim Lá de Prejo Cris Então ele chegou no hotel Lá em João Pessoa E naquele tempo Luz elétrica Era coisa rara E a noite Ele deitava Lá no hotel Nesse quarto de hotel Com o neto dele O neto saiu Pra passear Então ele foi Não teve jeito De conseguir apagar a luz Deixa eu mostrar Aqui esse peixe Peraí Peraí Olha aí Gente Esse peixe aqui Assado Uma coisa boa Sim Ah se eu pudesse Comer Eita Parece que ia cair Desculpe Aí como foi que ele apagou a luz Ele não conseguia saber Que luz Apagava a luz elétrica Com interruptor na parede Não sabia Não sabia Ele olhou muito Soprou muito E não conseguiu Ele tirou a bota Do pé dele Subiu numa cadeira E amarrou O bico de luz Dentro da bota Ficou lá Pra ele poder dormir Quando o neto dele Chegou das Das noitadas Das farras O que foi isso Ele disse Se a luz não se apaga De jeito Ela agora Ela agora Foi em Campina Grande E ele disse De uma pessoa Mas rapaz Que história é essa Então ele conseguiu Dormir por isso Porque colocou a bota Só que a bota Murchou Foi seu tio Meu tio Mas rapaz Foi ótimo Essa história O neto dele conta Ele já se foi Faz tempo Mas rapaz E o outro Foi em Natal Sim Ele foi Você bota um pouquinho Pra mim Por favor Aí Foi o bota Obrigado Sim Valdir Aí Entrou no banheiro Ficou A hora de tomar banho Sim Aí tinha só o sanitário Com pouco em dada Banhou o rumo Rolou outra vez Lavou a boca Aí saiu fora Aí a esposa disse Você já tomou banho Não A água lá Não dava pra tomar banho Mas eu fiz só banhar o rosto E enxaguei a boca Agora não vai dizer Que eu só rolo Só peixe Porque eu só vou querer peixe Olha aí peixe bom Eu só vou comer peixe Você elogia essa nossa prima Ave Maria Promete Todas as vezes Essa mulher nos recebe Peixe é bom demais Desse jeito Pode tentar a tia Essa nossa prima Então não pode acabar Por que a gente tá ligada quando ela é pequena? Uma pessoa amada Não sei não mulher Coisa de peixe Ela disse que a gente tá ligada Mas eu não dava Porque a gente tá ligada Jurema me chamava de jumenta Ela era chamada de jumenta? Não, era Jurema Não, era Jurema Olha o Pano de Jeová Ele era melhor do que eu tinha Eu tinha razão de Jeová Era muito calmo Olha o Pano de Jeová Eu sei que ele fez A gente ainda me defendia Quem é filho? Tia Rosila Quem é a tia me defendia Uma vez, escuta aí Uma vez Agostinha era uma mulher Que andava muito lado, sabe? Olha Agostinha Teve uma fada de mim Madalina veio mais por causa da galinha Ei, então mostra aqui Essa galinha Olha isso Chega aqui perto Agostinha, você se lembra de Agostinha? Coisa boa Agostinha, uma vez Ela pegou uma roda de mim E ela era meio danadinha, sabe? Aí Agostinha Jurema, eu até dei Minha marmita Batei em mim Galinha pra eu comer lá Aí Pano de Jeová Dizia assim Olha Eu nos dou Um saleto Dez Agostinha Dizem que mamãe Agostinha Quisera saúde Já pensou? Ele era por mim toda a vida E Jurema Obrigada muito com ela Aí o comunicado aqui É muito importante Viu, Madalena? Um comunicado muito importante Aí, gente Vocês vão ver todas essas historinhas aqui Nos meus stories Na TV Paraú No Instagram Na nossa página E no nosso Face Viu? No Instagram Instagram TV Paraú No Face TV Paraú também Se eu julgar Eu não sou muito interessante Olha Se eu julgar, sou um menino Se eu julgar, sou um menino Se eu julgar, sou um menino Olha, se eu julgar, sou um menino Se eu pegasse Zé Lima e desse um banho e deixasse a toalha à toa, ela pegava aqui atrás no cabelo. Ela nunca bateu em mim, mas não fazia isso. Pegava eu, pra eu tirar a toalha que tava em cima da cama, pra eu colocar lá no cantinho. Mas isso aí foi uma boa educação que ela me deu. Pois é, exatamente. Tava tudo errado, né? Aprenderam todas as cenas e todas as cenas. Com essas três mulheres. E nós só temos as cenas. Quer comer nada, vinha? Exatamente. E aí, vovó? Não tava comendo, não? Lá tem que comer. Não, mas a língua do ministério. Tem, lá tem. Tem? Tira a mão. A prima, eu e o mestre, vá. Você e a galega... Olha, esse champanhe aqui é especialmente pra vocês duas. Eu vou abrir aqui pra vocês, tá bom? Pera aí. Mas eu quero saber por que é especial pra mim mesmo. Por que vocês são? Porque nós somos especial. Ah, gostei! Gostei! Todas vocês aqui são especiais. Todas vocês. Obrigada. Galega, eu gostaria que você desse seu depoimento. Vamos lá. Eu com a menina de 17 anos. De aí, galega, desfilando. Vamos lá. Desfilando. Olha aqui. Filma a gente, tá filmando? Tá filmando? Tá filmando tudo. Filma aí. Olha aí, gente. Tá passando até a galega. Olha aí. Eu quebrei minha chapa. Ah, você vai ser... Sátaro, bota aí que ela quebrou a chapa, galega. Pera aí, eu agito pra assaiar. Agite! Agite! Filma aqui, agora eu botando pra Mércia. Pronto. Você com Mércia. Pera aí, você e Mércia. Agora é colocando pra Mércia. Pra você agora. E eu só um pouquinho. Aí tem o quê? Limão dentro? É. Eu amo limão. Tá bom? Tá. Eita! Valeu. Agora pra Marli. Cadê ela? Filma aqui, filma aqui. Marli, pega um copo, Marli. Um copinho. Só pra ele filmar você. A taça da minha taçinha. Sua taça, Marli. Molhou a mulher, meu Deus do céu. Mas eu sou enxuta. Eu não me molho, eu sou enxuta. Filma aqui, filma aqui. Eu sou uma garota enxuta. Filma aqui, ó. Taça, taça, taça. Sou garota de Ipanema. Filma aí, filma aí, filma aí. Filma ali, ó. Filma a Jojo, gente. Filma ali, ó. Hermes, passa pra frente. Vai. Vai tomar? Filma aqui, filma aqui. Pretinha. Agora é a vez da Pretinha. Tá saindo. E vovó, vai? Agora é a Titinha. Cadê a Titinha? 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 Pronto, ó. Olha esse que legal. Que ótimo. O pai caiu em cima dela aqui. Mas ela não se molhou. Pra que pode? Olha lá, olha aqui. A garota enxuta. Como se explica isso? Como se explica? Sim. Uma garota enxuta. Uma sexagenária enxuta. Então tá explicado. Assim a gente explica. A sex enxuta. Freud explica. Freud já explicou. A sex enxuta. Pronto, tá saindo. Tá feita, né? Tá feita, né? É. Aí, aí, aí. Tchau, tchau. Tchau. Música Música Abri a champanhe aqui Bem geladinha a champanhe A diferença é grana A diferença é grana Pega aqui, pra cá, pra cá A gente vai filmar Agita não, tem que agitar Agita Agora vai É viva Agora ele não mata ninguém Eita Ele não morde Agora cobra Ah, isso aí É sem álcool, essa aí é Sem álcool Ah, é sem álcool Bota aqui só um Só um pouquinho aqui, vá, meu filho Sem álcool, pode ter certeza Pronto, tá bom, tá bom Olha o nome aqui que eu não duvido Olha aqui, sem álcool Olha aí, ó, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, gente É até um teacher aí Futebol tá aí Futebol 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 Sim, sim, é reitora, sim. Você que coordena tudo. Caicó e Corranova. Eu louco você, Caicó e Corranova também. Corranova faz parte do centro. Sim, do centro. É tudo no centro sul. Aí você, nessa paciência, nessa tranquilidade, vai conduzindo muito bem dentro, doutor. Não, não. Você é docente. Se você tem a parte científica, se você tem a parte científica, aí tem a parte científica. Aí você é mais docente. Você é a reação de trabalho. Essa reação foi eu já falei, eu louco, eu sei. Ela é todo esporte, o cara aí. Rapazinho. E aí, meu companheiro? Meu engenheiro aqui. Tomando aqui um champanhe especial, sem álcool. Aqui na casa de, na fazenda de Chico Dantas. Onde tem um ex-prefeito aí, José Dantera, hoje. Top. Tem uma gestora da Universidade Federal do Rio Grande do Séris. Aí a gente tá junto. Misturado. Juntos e misturados. Só a família aqui. Juntos e misturados. Família grande, né? É, grande, enorme. Você vai soltar isso, Tom. Vê quantas curtidas vai ter. Exatamente. TV para o Instagram, Facebook e YouTube. Sim, sim. Esse cara aqui, fez uma reportagem comigo. Em Janduí. No momento mais crucial, mas deu certo. Deu certo, né? Colchou de bola. Sávio. Estourou. Sem álcool. Sem álcool. Champanha. 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 É o quê? Sem álcool. Sem álcool. Eu não bebo não, sabe? Tem álcool que eu não bebo não, mas sem álcool. Sem álcool. Eeeeh! Eeeeh! Manda pra todo mundo! Manda pra todo mundo! TV Paraú registrando tudo aí, ó! TV Paraú! Coisa boa! Ó, tá bem, Cláudio, pode ficar fora! Cadê? 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 Aqui, aqui, aqui! Aqui, aqui! Aí, meu filho! Cadê? Cadê? Aqui, vai, vai! Eeeeh! Agora só as donzelas! Só as donzelas! Cadê? Só as donzelas! Chega aqui! Agora as donzelas! Eeeeh! 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 Donzelas! Eeeeh! 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 É show, papai! Eeeeh! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui na fazenda do meu povo, aqui em Janduís! Sem álcool! Champanhe sem álcool! Maravilha, ó! Como o céu está lindo! O verde! Na verdade, só está faltando você aqui, gente! Recomenda de champanhe aqui, ó! Show! Segue aí a TV para o Instagram! Facebook! Enfim, todas as redes sociais do YouTube! Tchau! Beijo! Ó, gente! O uísque aqui que os cabas estavam tomando é esse aqui, ó! Presta! 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 Se não prestar, vinha tomar uma com a gente! Se não prestar, vinha tomar uma com a gente! E aí que vai, vinha tomar outra vez! Para que? Cair! Vão abrir! Vamos abrir! Se balançar? Quebra? Quebra? Quebra! 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 Para não! Para aí! Para aí! Para aí, aguarda-me, para aí, para aí, para aí Legenda Adriana Zanotto